Atenção a baixa, pode-se acompanhar o sujeito no campo do aquecimento. Atenção a baixa, pode-se acompanhar o sujeito no campo do aquecimento. Atenção a baixa, pode-se acompanhar o sujeito no campo. Atenção a baixa, pode-se acompanhar. Atenção a baixa, pode-se acompanhar o sujeito no campo. Atenção a baixa, pode-se acompanhar. Atenção a baixa, pode-se acompanhar. Atenção a baixa, pode-se acompanhar. Atenção a baixa. Atenção a baixa, pode-se acompanhar. 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 Atenção a baixa, pode-se acompanhar.